Quer ganhar até R$ 11 mil por mês e mudar de vida por meio do concurso público? Só esse ano teremos mais de 8 mil vagas para o Estado de São Paulo. São milhares de oportunidades, tanto para nível médio quanto superior, em diversos órgãos como, por exemplo, TRF da 3ª Região, que engloba o Estado de São Paulo, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Município, Cefaz e também Polícia Militar. Quer se preparar com antecedência sem pagar nada? Clique aqui e inscreva-se no maior canal de concursos públicos do Brasil.